No âmbito da sua responsabilidade social, humanismo e solidariedade, uma delegação do Secretariado Nacional da Jotempelá, sofiada pelo 2º Secretário Santiago I, em representação do 1º Secretário Nacional da Jotempelá, Crispiniano dos Santos, esteve neste sábado 15 de maio de 2021 na Comuna do Dom do Município de Cambambe, província do Quanzanorte, para levar o calor solidário às famílias vítimas das últimas enxurradas que se abateram naquela região do país. Gostamos muito do gesto, porque tivemos a passar mesmo muito medo, não temos nada para se alimentar, todo mundo girar e assim, de cima, abaixo, para nós poder comer um pouco, não temos nada. Durante a sua visita, Santiago I visitou as zonas e as famílias afetadas, transmitiu uma palavra de apreço e aproveitou a ocasião para proceder à oferta de bens alimentares e diversos. Estamos aqui, almoço, 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 sabão, para apoiar um pouco a nossa cidade também. Assim mesmo gostamos dos dias que fizeram para nós, também agradecidos, disse o que fizeram para nós. O Jotempelá, Jotempelá, vamos continuando dia a dia a prestá-los apoio. Nós queremos transmitir-se lá também, aos nossos vizinhos, que estão na mesma situação, para manter-se gerente, alto, com esperança, que a situação vai ser efetiva. O segundo secretário do Comitê Nacional manteve um encontro de trabalhos com as autoridades administrativas locais, onde enterou-se sobre o trabalho que está a ser desenvolvido para o apoio às famílias e a reposição das pontes e estradas fundamentais para a circulação de pessoas. Nós já agradecemos por este gesto, porque, de facto, as famílias perderam quase tudo. Por outro lado, garantiu o apoio total da Jotempelá às ações do governo para fazer face aos estragos das chuvas. Há muitas famílias por ajudar, há muitas residências destruídas, pelo que esse gesto que trazemos aqui hoje, primeiramente simbólico. A Jotempelá vai continuar, a nível nacional da província e do município, a mobilizar apoios, quer materiais, quer a comunidade, ficando próximo das populações, levando uma mensagem de afeto, de carinho, onde acreditamos que um momento como esse não se ultrapassa apenas com bens materiais. Então vamos continuar, fica aqui o nosso compromisso enquanto Jotempelá. de mobilizarmos a sociedade, sobretudo a camada jovem e empresária, para ajudarmos o governo e a família desse município a ultrapassar esse momento por isso. Segundo dados oficiais, a que a TV Belas teve acesso, as chuvas deixaram mais de 1.618 residências inundadas, 92 desabadas, afetando, deste modo, mais de 1.710 famílias, correspondendo a 8.550 pessoas. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.